Depois de bater em várias portas e não conseguir uma oportunidade de emprego, uma grande parte dos desempregados está simplesmente deixando de procurar trabalho. Segundo o IBGE, mais de 4 milhões de trabalhadores estão nessa situação, que é chamada tecnicamente de desalento. Trata-se da maior taxa de desalento já registrada pelo IBGE. A carteira de trabalho da Lara está recheada de registros ao longo de 12 anos de muito trabalho. Aos 45 anos, desempregada há um ano, só lembra da carteira para folhear, porque emprego mesmo ela não consegue, vive de bicos e do seu trabalho caprichoso de artesanato. Depois de espalhar os currículos por Birigui, ela desistiu. Eu desisti, porque distribuí tantos currículos, a gente acaba passando uma... Hoje eu estou fazendo artesanato, mas no princípio eu não tinha nem dinheiro para fazer currículo mais. Depressão de você, até de você chegar e pensar, poxa, eu cheguei aos 45 anos e eu não sou mais capaz. Desalentados. Essa palavra no dicionário significa sem motivação, sem ânimo. Mas os especialistas em mercado de trabalho dizem que só vão conseguir a tão desejada vaga de emprego e ser feliz trabalhando nele, aqueles que conseguirem mudar a palavra, mudar o verbo, ao invés de desalentar, se reinventar. A gente precisa entender o que eu tenho de potencial. Claro que tem coisas que você faz melhor, mas também sabe fazer outras coisas. Agrega valor àquilo que você faz. Mas é bom você se especializar um pouco mais em algo. Eu, sei lá, eu sou pintor. Poxa, se especializa nisso. Tem pintor que é pedreiro, pintor marceneiro, tudo junto. As cadeiras vazias desta agência de empregos em Araçatuba refletem bem um número preocupante. De acordo com dados mais recentes do IBGE, o número de desalentados no país passa de 4 milhões e meio de pessoas. O dado é o maior desde que esse número começou a ser registrado em 2012. O número de pessoas que desistiram de procurar emprego aumenta em uma realidade difícil nas regiões oeste e noroeste paulista. Para se ter uma ideia, em Araçatuba, composta por sete municípios, perdeu 757 postos de trabalho no último ano. Na micro região de Presidente Prudente foram fechadas 1.184 vagas no mesmo período. A única que registrou aumento no número de postos de trabalho foi São José do Rio Preto, com mais de 3.700 novas vagas. Mas para Raul, nem os dados e nem o número de desalentos poderia tirar a alegria dele. Nas mãos, os documentos que faltavam para conseguir a tão sonhada carta de recomendação. Desempregado desde setembro do ano passado, ele sai daqui feliz. Se a gente desistir, a gente não consegue galgar o que a gente precisa. E é um emprego. E eu preciso de um emprego, eu não posso desistir. E com a minha persistência, graças a Deus, hoje eu tenho 50% de possibilidade de entrar no mercado de trabalho novamente.